Olá, muito bom dia para você começando o seu programa. Aqui tem você que estava acompanhando aí o sábado animado. E que bacana, daqui a pouco ele volta. Esse programa é um programa de dicas, de variedades e também de vendas para você que está precisando economizar você e toda a sua família. E você também pode participar do programa de hoje, neste sabadão, enviando agora mesmo a sua selfie. Faça uma selfie aí com toda a sua família, envia para a gente. O número está na tela, que é o nosso número do WhatsApp. Faça como o Arthur Vinícius, um garotinho lindo aí do bairro Nova Cidade. Arthur, obrigado, viu tio? Obrigado pela audiência, pela companhia, é isso aí. E você também pode participar do programa de hoje, enviando a sua selfie. O nosso número está na tela, o nosso WhatsApp é 994-23-4280. Eu começo muito bem o programa de hoje, diretamente aqui do Amazonas Shopping, aqui do Torino Trattoria. Essa dica para você neste sabadão, hoje, e também amanhã, domingão, que é o Dia dos Pais, para você almoçar maravilhosamente bem. Mamma Mia, essa é a dica para você do Aquitem de hoje, sábado muito especial. No programa de hoje, muitas ofertas e promoções, diretamente do Castelinho. Eu fui fazer uma visita lá no Castelinho, para te dar dicas de ofertas e economia neste sabadão. E também uma dica deliciosa. Eu estou com água na boca, gente. Você não tem ideia. Aqui do Torino, essa dica muito bacana para você almoçar com toda a sua família. E também uma dica de compra, de economia também, do atacadão. Para você fazer as suas compras do fim de semana, você é claro. Tem todas essas dicas no programa de hoje. Ah, e tem um detalhe, viu? Amanhã, Dia dos Pais, e os nossos apresentadores e colaboradores também deixaram o seu recado para o seu papai. São os ingredientes hoje do programa Aquitem, que começam com dicas e ofertas e promoções na tela para você. Confere a minha visita no Castelinho. Confere aí. Aqui tem dicas para a sua casa e dicas de muitas compras, diretamente aqui do Castelinho Material de Construção, que no varejo do atacado ninguém vende mais barato. Nós temos três lojas na cidade, duas lojas aqui na Grande Circular e o centro de distribuição que fica no bairro Santa E. Telvina. São três lojas para melhor te atender. Eu estou aqui na loja que fica em frente ao Shopping Cidade Leste, mas também temos uma loja que fica em frente à delegacia aqui na Avenida Grande Circular e também no Santa E. Telvina. Doze vezes nos cartões para você que está precisando de economia. cobrimos a oferta do concorrente e no pagamento à vista tem sempre aquele desconto bem especial para você e toda a sua família neste sabadão. Um excelente dia para você vir na loja, aproveitar todas as nossas ofertas e promoções neste sabadão. Como é que está o piso aí da sua área externa, hein? Está precisando trocar? Então dá uma olhadinha nessa oferta em promoção hoje em pisos para a sua área externa. Aí você escolhe um modelo, viu? Eu tenho certeza absoluta que aqui tem economia sim, produtos de qualidade e você sabe, né? Tem economia e tem parcela também no seu pagamento. Sim, que parcelamos as suas compras em doze vezes nos cartões. Nós temos esses pisos que você está vendo na sua tela. O tamanho dele é 45 por 45. E mais, olha o preço. R$ 17,49. Aí você escolhe um modelo desse piso para a sua área externa, comprando aqui no Castelinho, material de construção. Gostei deste modelo. Eu já fico imaginando esse modelo alto relevo aí, antiderrapante, na sua casa. Já fico imaginando esse outro modelo também, de R$ 17,49. E esse lindo modelo que você está vendo na sua tela é para você, viu? Hoje, sabadão, bora movimentar! E você sabe, amanhã, domingão, dia dos pais. E se você está querendo presentear o seu papai, olha, chegou essa oportunidade para você, valendo R$ 100,00 em vale-compras, hoje aqui no Castelinho Materiais de Construção. Quer ganhar para você presentear o seu paizão? Então manda um zap para a gente. O número é o 99399-1667. 99399-1667. Esse é o número, olha aí, ó. Castelinho Materiais de Construção. Olha esse modelo de revestimentos aí para a sua área de churrasqueira, sua área de piscina. Aí, o que você está precisando para colocar na sua casa, você vai encontrar o revertimento na sua sala também. Olha só que bacana! E o preço, gente, a partir de R$ 31,99 desses modelos aqui, ó, que você vai encontrar de revertimento aqui no Castelinho Materiais de Construção. Mas também temos outros modelos também, a partir de R$ 19,99. São esses modelos aqui que você encontra hoje na Super Oferta e Promoção. Tenho certeza absoluta que você vai ter economia, sim, em um só lugar, comprando no Castelinho, viu? Aquele porcelanato para você colocar na sua sala, no quarto do seu filho, no seu escritório. Já imaginou você tendo aí na sua casa esse privilégio, essa honra de ter um produto de qualidade, comprando aqui no Castelinho Materiais de Construção? Então, o metro, a partir de R$ 38,99, você vai encontrar de porcelanato aqui. Aí você escolhe a cor, você escolhe o modelo para combinar aí com a sua casa. Hoje, sabadão, é um excelente dia para você passar aqui na loja. Tenho certeza absoluta que, além dessas ofertas e promoções que eu estou te mostrando, você também vai encontrar outras ofertas aqui no Castelinho Materiais de Construção. Então, você precisa economizar, você precisa comprar. Segura aí que tem mais ofertas e promoções neste sabadão no Arquitem. Emerson, nós temos um WhatsApp, um contato direto com o vendedor. Claro que temos, está na tela e ali também. Esse é o número do contato com o vendedor direto, é o 99399-1667, 99399-1667. Esse é o WhatsApp direto do vendedor aqui do Castelinho Materiais de Construção. E você também pode seguir o Instagram, que é Castelinho Construção, e também tem a página no Facebook. Esses são os canais para você conhecer, saber e ficar por dentro das ofertas e promoções. E todo dia tem uma oferta especial para você, não só hoje, sabadão, que eu estou aqui nessa hora para te dar dicas de compra, meu amigo. Chama o papai para conferir essa oferta que eu vou falar agora. Atenção, muita atenção, é o revetimento porcelanato. Esse é para a parede, viu? Você vai encontrar aqui a partir de R$ 52,99. R$ 52,99. E você escolhe a cor, escolhe o modelo aqui no Castelinho, né? Que está barato. E o tamanho, Emerson, 51 por 1,55m, viu? Esse aqui, R$ 52,99 o metro quadrado. No dinheiro, você vai encontrar esse revetimento porcelanato, viu? Bacana, né? Revestimentos também, olha só, nós temos a partir de R$ 45,99. Detalhe desse revetimento, que você só vai encontrar aqui no Castelinho Materiais de Construção. Olha esse modelo, esse preto. Esse outro modelo aqui também, de R$ 45,99. Tem outros modelos aqui de revetimento que você está precisando para a sua reforma, para a sua construção, para você deixar a sua casa perfeita, comprando só aqui no Castelinho. Deixa o programa acabar. Aí você vem com toda a sua família, para escolher o piso, né? O revetimento aqui no Castelinho Materiais de Construção. Tem uma água, tem um cafezinho. O Elton está te esperando hoje, para te atender maravilhosamente bem. E tem R$ 100,00 em Vale e Compras, senhoras e senhores. E sim, para você que está precisando ganhar e para o Dia dos Pais, que é amanhã. E você pode mandar o seu WhatsApp agora. Está na tela o número do WhatsApp aqui do Castelinho, para você concorrer R$ 100,00 em Vale e Compras. Quer mais? Vem pra cá você também. Segura que tem mais. Chegou a hora de falar de tintas aqui do Castelinho Materiais de Construção. Você sabe, tem um preço inacreditável para você que está precisando mudar a cor da sua parede, aí da sua sala, do seu quarto. Olha, ajuda comigo aí a parede da sua casa aí, ó. Não é que está precisando trocar, não é que precisa de uma cor, uma cor diferenciada, né? Pois é, então na tela para você, essa tinta extra que você vai encontrar aqui no Castelinho Materiais de Construção. Essa tinta você vai encontrar hoje na super oferta R$ 17,99. Tinta extra gold, 3 litros, hidrotintas. Olha que promoção bacana. É essa que você está vendo na tela. Somente R$ 17,99 no dinheiro. Aí você diz assim, tem mais, Emerson? Claro, nós temos também essa extra hidrotintas também. Ela dilui até 60%, rende até 400 metros quadrados, exteriores e interiores. Acrílico pôsco, sabe quanto? R$ 87,00. E isso que você ouviu, 18 litros, R$ 87,00. Essa tinta está na super oferta em promoção e atende a tua necessidade que eu sei que atende. E mais, mega piso. Temos hidrotintas. É uma tinta acrílica, exteriores e interiores, pisos e cimentos também, acimentados, né? Você vai encontrar aqui de R$ 80,00, 18 litros. Máxima resistência, excelente cobertura, alta durabilidade, R$ 80,00 no dinheiro. Gostou? Então vem pra cá você também comprar e economizar no Castelinho Materiais de Construção. Quer ganhar R$ 100,00 em vale-compras hoje, agora, nesse exato momento? Envie agora mesmo um WhatsApp para este número 99399-1667. 99399-1667. Esse é o número daqui do Castelinho para você levar aqui, ó, um vale-compras de R$ 100,00 para você presentear o seu papai e comprar o que você quiser nesta loja. Olha aí, loja completa. Aqui você encontra de tudo. Última oferta deste sabadão, essas cubas que você vai encontrar. Tem a vermelha, azul, tem a preta, tem a laranja, tem a branca. Aí você escolhe, viu? Vai ficar linda aí no seu banheiro, aí na sua suíte, viu? Essas cubas coloridas aqui você vai encontrar com preço top de linha. R$ 448,00 na super oferta e promoção. R$ 448,00 essa oferta hoje, sábado, aqui no Castelinho Material de Construção. Então não perde tempo, não. Três lojas para melhor te atender e te servir. Também tem as nossas redes digitais, que é o Instagram e também o Facebook. E na tela está o nosso QR Code. Esse QR Code aí que está na tela aí, ó. Pum, pronto! Direciona a câmera do seu celular para esse quadradinho aí, para você ir diretamente para o Instagram do Castelinho, para você seguir, compartilhar, comentar, marcar os amigos e aproveitar que todo dia tem uma oferta especial para você aqui do Castelinho. Atenção, muita atenção! Amanhã, que dia é, senhoras e senhores? Fala aí que eu quero ouvir! Isso! Amanhã é dia dos pais! E valendo aqui, ó, R$ 100,00 em Vale Compras. Quer ganhar esses R$ 100,00? Então envia agora mesmo o seu WhatsApp para o número 99399-1667. 99399-1667. É o Vale Compras aqui do Castelinho Materiais de Construção Especial Dia dos Pais. E o sorteio você vai conferir no Instagram do Castelinho. Resultado, viu? E é isso mesmo! Ofertas e promoções aqui do Castelinho Materiais de Construção. O Arquitem continua com ofertas e dicas para você e toda a sua família. Vamos comprar! Que bacana essa dica do Castelinho Materiais de Construção. E aí, já mandou seu WhatsApp para você concorrer a R$ 100,00 em Vale Compras? Ainda não? O que você está esperando, hein? Pegue seu celular agora mesmo para você concorrer a esses R$ 100,00 em Vale Compras. E também temos hoje no programa o rodízio completo do Torino, que atende até 8 pessoas. Já imaginou você e mais 7 pessoas comendo aquela massa deliciosa, um rodízio delicioso do Torino? Envie agora mesmo o número do nosso WhatsApp e a sua participação, viu? Te dizendo a seguinte frase, Torino, eu quero! É bom, né? Já imaginou você comendo uma massa deliciosa com o seu papai? Então vai participando, viu? Eu vou para o intervalo comercial e ainda hoje, viu? Atenção, muita atenção, ainda hoje estarei ao vivo no bairro de Educandos, diretamente do Atacadão, para te dar dicas. Sim, dicas de ofertas e economia para você fazer as suas compras hoje, sábado, e aproveitar esse fim de semana, as grandes ofertas e promoções. Tudo isso ao vivo e já já. A mensagem, sim, dos nossos colaboradores e também os nossos apresentadores da TV Norte e Amazonas para o seu papai. Cada um mandou uma mensagem muito bacana. Daqui a pouco você confere tudo isso. Intervalo comercial e eu já volto com você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho